E aí Ô maluco Eu vou sair com ele Passa por cima dele e passa Meu Deus do céu Passa por cima dele Cuidado viado, cuidado, cuidado Olha o cara ta ai Ele grudou dentro do carro viado Mano não quer descer não viado Ele ta apontando pra mim Que que cê quer maluco Ô louco Deu um pouco a merda Cê ta manuco viado Rapaziada Ele queria pegar sua placa Ele pegou minha placa Agora eu vou ter que ir atrás desse cara Eu não sei o que que ele quer E agora Matheus que que não é só isso? Você não quer pegar o carro andando no condomínio E ver se acha ele? Será mano Rapaziada vamos tentar Será que não é esse ai que ta... Não, não, não Talvez pode ser O que? Esse carro branco tava aqui É? Era um carro branco que eu não lembro Igual o meu? Não lembro Eu só vi ali em cima que era um carro branco Será que ele subiu lá pra cima? Talvez Ou é alguém que tá com ele? Não sei Não sei rapaziada Comenta aqui em baixo Vamos Vou esperar as coisas baixarem e a gente ir atrás dele A gente vai ter que ir lá na portaria rapaziada Qualquer informação Aqui ele não tá Qualquer informação a gente volta com vocês Aqui ele não tá Aqui ele não tá Não sei Outro carro igual o meu? É branco viado É branco O que eu me lembro era branco Subiu dois carros brancos aqui agora Então é isso rapaziada Qualquer novidade a gente volta com vocês Piado 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 O que você quer com nós? Devolve minha pistola O que você pegou ali de cima do carro? Mano não tô entendendo o que esse cara tem Ele vai subir lá pra cima Vamos correr lá viado Ele vai catar alguma coisa da casa Ele subiu correndo lá viado Mano você tá com o pulso zoado viado Eu sei que você vai Eu sei que você tá pensando em mim A gente não vai pra cima dele não Olha lá ele entrou dentro do carro de novo Ele não vai ligar o carro não Você deixou a chave lá? Fechei Sabe aí viado E agora? Você é louco de deixar a chave do carro ali? Ele tá sem farol Como quem sabe disso? Vou tirar ele dentro do carro Vem aqui Vem aqui Vem aqui Ramon sai daí Sai daí Tá trancado viado A porta tá trancada Sai do meu carro Vaza daí parceiro Você tá louco? Sai daí Mano E agora viado? Como é que eu vou tirar ele dentro do carro? Cuidado Ele vai sair do carro Cuidado Ele vai sair do carro Sai daí Sai daí maluco Cuidado Você não quer que eu vá pra cima dele? Melhor Pega Pega ele Pega Pega Matheus Vai que eu vou cerca ele Pega 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 Viado Viado Faz alguma coisa Vai fazer o que viado? Faz alguma coisa Ele tá me levando embora Faz alguma coisa Meu Deus do céu rapaziada Solta ele aí Solta Cadê seu telefone viado? Rapaziada vou ter que gravar porque vou ter que levar na delegacia isso aqui Sai 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 Ô Matheus Não Não Meu Deus do céu o celular parou de gravar viado Sai sai Ô viado Meu Deus do céu rapaziada o cara vai levar meu carro mano Matheus Ô viado Mano tá trancado o carro rapaziada Meu Deus do céu Puta merda Sai sai daí Não 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 Ô Matheus sai daí véi Meu Deus do céu rapaziada Meu Deus do céu rapaziada Matheus 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 você tá de boa? Ô viado Acorda Acorda aí viado Acorda cara Acorda mano Ô Matheus Acorda mano Acorda viado Acorda Sai daí 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 Nossa mano Que que foi isso? Você não me ajudou Eu sou viado Mano como que eu vou ajudar rapaziada O cara sabia que onde estava tudo os negócios aqui véi Como que o cara sabia eu vou arrancar a chave do carro Vou arrancar essa chave desse carro Que burrice Que burrice velho Matheus Como que o cara sabia que meu carro tinha difusor? Como que ele sabia de tudo isso? Como que ele conseguiu entrar? Ele te conhece Ele te conhece Ele te conhece Rapaziada É alguém que anda com a gente Para viado Para ele poder entrar aqui no condomínio Para ele saber o segredo do teu carro Rapaziada como o cara entrou dentro do condomínio Como o cara sabia que meu carro tinha difusor Como tudo isso Matheus? Como que ele entrou dentro do condomínio véi? Eu vou ligar para a polícia Meu Deus do céu Qual que é o número? 190 né? Mano Eu estou com calor Tira essa blusa aqui Liga aí para a polícia aí Liga aí Liga aí Liga aí Liga aí 190 Meu Deus do céu Ó Esconde essa saca aqui tudo mano Alô Esconde tudo rapaz Isso Vai demorar muito viado Não preciso que você venha agora Tentaram invadir a casa Que na verdade invadiram a casa Roubaram um monte de coisa Tem que passar endereço Tem que passar tudo Roubaram um monte de coisa dentro do carro Nossa aqui E é uma chaca Contomínio do carro Não tem como entrar Mano do céu rapaziada Ele está armado Ele me fez de refém aqui Meu amigo O cara roubou minha placa Pegou o bagulho do Matheus Meu amigo está gravando tudo Ele vai mostrar tudo o vídeo Para você depois Tá bom? Não, vem logo aqui Eu vou mandar o endereço para você Isso Ai mano Quanto tempo Matheus? Quanto tempo vai demorar? Ai ele falou que está passando A Rural? Não, ele falou que está passando uma viatura Para ver se ela tem aqui Está entrando conectado Mais perto Vê se tem Rural aí perto Está vindo já? Quanto tempo? O Honda falou que ia vindo Veio 30 minutos aqui? Tá É o portal Chacres Itaúna Rodomínio Isso Nesta do Lemoel Tá bom Obrigado Mas vem rápido Pelo amor de Deus O cara está aqui Tá Rapaziada O negócio é sério cara Roubou minha placa do YouTube Pegou minha arma Que estava lá dentro do porta luva do carro Tudo isso cara Tudo isso O pescoço Matheus Matheus Agora é esperar a polícia vir aí mano E ver o que vai dar Que eu não estou com condição de correr mais não Nossa senhora Você está de boa? Meu Deus do céu cara Rapaziada é o seguinte A gente não sabe nem mais o que fazer A gente só vai esperar a polícia vir Registar o boletim de ocorrência Não sabe se vai Se vai dar ruim ou não Porque esse cara aí cara Matheus Eu estou achando Que ele está achando Que a gente é da equipe do Renato mesmo mano As vezes nem da equipe do Bruno As vezes é algum amigo nosso trolando Eu estou achando Que é algum amigo nosso trolando O cara conhece você mano Conhece você também Como que ele sabia entrar aqui dentro? Não sei mano Rapaziada Primeiro que aqui na chácara não entra sem permissão Segundo que o cara Não Tipo Roubou mas Não sabemos se é amigo nosso Se alguém conhece Entendeu? Porque velho Tenta ligar para alguém aí Que você conhece aí No grupo aí No nosso grupo de gravação Tem um Rafa Um Rafa não Porque o Rafa é doido Não É magro mano Não sei Quem que é? Será? Não sei Quem que é? Caleb não é? Caleb é gordo É gordo Quem? Mateus está aqui comigo Será que? Bom Bom O Teus gravava com a gente O Teus está lá dentro O Teus conhece a gente Não Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Não tem nada a ver rapaziada O cara não ia fazer isso não O cara é firmeiro É alguém que conhece nós Conhece o seu carro Porque como ele ia saber aquele negócio do carro lá O segredo do carro Não sei rapaziada É o seguinte Vamos ficar com esse vídeo por aqui E velho Vai embora daqui Isso sim Antes que a polícia chegar Vai ter que mostrar a polícia que aconteceu aqui Vamos mostrar só o que aconteceu E vamos vazar embora rapaziada É isso que a gente vai fazer Fechou? Qualquer novidade a gente volta aí com vocês Para mais um episódio E se acontecer de novo Nós está gravando tudo né Matheus? Está gravando tudo como prova E rapaziada Acompanha aí Que a gente vai postar tudo aqui no canal Como prova de que realmente O que está acontecendo com a gente A gente não sabe nem se esse cara é da equipe dos caras lá Pode nem ser né Matheus? Pode ser algum amigo nosso Querendo fazer alguma trollagem com a gente também né? Também pode ser Vamos ter que analisar canal por canal Mas para o cara fazer o desmaiar dentro do carro Não é trollagem não Vamos ter que analisar canal por canal dos nossos amigos Para ver se é alguém que a gente conhece Fechou rapaziada? E se você sabe Acha que é alguém Comenta aqui embaixo também Fechou? Então é isso aí né Matheus? É isso aí É isso aí Pedimos a ajuda de todos vocês Comenta aqui embaixo Tchau 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 Tchau